Olá, professora! Olá, professora! No mundo contemporâneo em que vivemos, faz parte de nossas atribuições pensar em novos caminhos, novas formas de aprendizagem. Hoje eu vou apresentar para vocês a corrida do conhecimento, uma estratégia gamificada que pode ser adaptada a qualquer área do conhecimento ou segmento que você atue. Além dos aspectos cognitivos sobre a utilização de jogos de tabuleiro na escola, ele poderá estimular as habilidades de seus alunos, a comunicação, o raciocínio lógico e a interação social para que suas aulas fiquem mais dinâmicas e engajadoras. Meu nome é Bruno Reis, sou um homem branco, meus cabelos e meus olhos são castanhos escuros, estou vestindo uma camiseta da cor preta, ao meu fundo. Existem duas estantes com livros e alguns objetos de arte e decoração com o tema de história, um gaveteiro e um vaso de plantas sobre uma impressora. Vou mostrar para vocês como ficou organizado o nosso roteiro da corrida do conhecimento. Lembre-se que em uma sala de aula híbrida, nós poderemos utilizar essa estratégia de forma online e offline. Todos os modelos do roteiro foram divididos, vocês podem observar aqui na tela, de um lado da coluna nós temos todos os links que vocês poderão baixar e fazer uma cópia aí no seu Google Drive para utilizar nossa escola, na sua sala de aula híbrida, os modelos online e offline. Eu vou começar mostrando para você o modelo online, os modelos online. Mas lembre-se o seguinte, talvez você esteja se perguntando, Bruno, em que momento da minha sala de aula híbrida eu poderia utilizar esses modelos, essa estratégia da corrida do conhecimento? Bom, primeiro, a gente pode utilizar no início de um conteúdo para recapitular aqueles conteúdos prévios que foram trabalhados no ano passado ou alguns meses atrás. A gente pode utilizar para finalizar um conteúdo, a gente pode utilizar para uma revisão de prova de avaliação, podemos utilizar para estimular a colaboração de trabalhos e equipes ou cooperatividade ou cooperação entre os alunos ou realizar até mesmo uma gincana aí na sua instituição. Vamos começar então com os modelos online, lembrando que esses modelos podem ser utilizados utilizando o Google Apresentações ou você pode imprimir e utilizar aí na sua sala de aula. Em relação aos modelos online, nós temos, num primeiro momento, o jogo de tabuleiro já pronto para você utilizar na sua sala de aula. Lembrando que para você utilizar dessa forma, utilizando uma apresentações Google, é importante que você projete esse tabuleiro lá na sua sala de aula. E para a gente limpar um pouco a nossa tela, a gente pode ocultar todos os elementos que estão aqui em torno da nossa janela. Observem que nós temos alguns elementos que precisam ser preenchidos. Então, previamente, você, professor, vai dividir a sua turma em equipes. Aqui nós temos caixas de texto onde você pode colocar o nome de cada um dos componentes de cada equipe. Sugerimos aqui quatro equipes. Todas as peças, elas se movem no tabuleiro. Então, à medida que os dados foram sendo jogados por cada equipe, os dados vão rodando pelo tabuleiro para você, para as equipes avançarem ou regredirem conforme os elementos que compõem esse tabuleiro. Nós temos escada, né? E aí, qual que é a regra? Caso o aluno pare, por exemplo, na casa 34, ele volta para 25 ou vice-versa. E repare o seguinte, nós temos, além dos números do tabuleiro, nós temos alguns elementos. Esses elementos são chamados de power-ups. O que são os power-ups? Power-ups são vantagens e desvantagens que os seus alunos e as equipes terão durante o jogo. Por exemplo, se a equipe parar onde temos um foguete, ele vai avançar três casas. Se ele parar, por exemplo, no dado, a jogada foi anulada. Ele precisa jogar os dados novamente. Esses power-ups poderão ser adaptados por você e serem trocados e formatados conforme a sua necessidade, tá? Voltando aqui no tabuleiro então, dessa forma de jogo, né? Online, que eu estou visualizando, mostrando para vocês agora, todas as peças poderão se movimentar até o final do jogo, tá? Em seguida, a gente sugere que você utilize aí, durante o jogo, na sua sala de aula, de forma projetada, um dado que é fornecido pelo Google. Simplesmente, gente, acessou o link, você vai ser direcionado para esse site, clicou aqui no botãozinho azul, o número automaticamente já vai ser sorteado e assim sucessivamente por cada equipe até o final do jogo. Temos ainda os cartões de perguntas, tá? Qual que é a nossa ideia em relação à utilização desse cartão? Vocês podem compartilhar com seus alunos esse arquivo, tá? Através do Google Sala de Aula. Cria uma cópia para cada aluno. Os alunos vão digitar, conforme a sua orientação, as perguntas e as respostas. Vai ser feita essa devolutiva. É importante que você, professor, filtre as perguntas e respostas antes de um jogo ser iniciado. E aí você pode, de repente, imprimir esses cards, recortar para que sejam sorteados no momento do jogo. Temos ainda disponível os badges, que são o quê, gente? São simplesmente uma medalha para aquela equipe que vencer a corrida do conhecimento. Nós estamos disponibilizando para vocês também dois modelos de badges, tá? Ou em escala de cinza ou coloridos. A gente orienta, inclusive, que as medalhas devem ser entregues de forma presencial e de forma impressa para que o aluno possa levar esse prêmio para casa, tá? E por último, lá nos modelos online, nós temos todos os tabuleiros, o tabuleiro que foi mostrado para vocês, de forma colorida ou de forma escala de cinza, para que você, professor, possa editar ou possa imprimir da forma que for mais proveniente aí para a sua sala de aula, né? Os power-ups que poderiam ser modificados e formatados conforme também a sua necessidade. Todos eles podem ser impressos, de repente, um para cada grupo de alunos da sala de aula ou, de repente, um para cada equipe. Enfim, professor, é você que vai determinar, né? O tom que vai ser dado para esse meio que é a nossa corrida do conhecimento. E de forma offline, também foram disponibilizadas algumas ferramentas muito semelhantes às que a gente já havia mostrado. Primeira delas são os tabuleiros prontos para você imprimir e distribuir aí na sua sala de aula. Temos aqui também os dados e as peças para que possam ser impressos, né? A gente sugere que seja impresso e entregue para o aluno, ele mesmo vai colar, de repente, ele mesmo pode personalizar as suas peças, a peça da sua equipe. Temos também os cartões de forma colorida ou escala de cinza, que poderão ser preenchidos à mão pelos seus alunos, já que a gente está falando de uma sala de aula híbrida. Temos os beds também para que possam ser impressos e entregues ao final do jogo, da competição, tá? E da mesma forma que foi impresso, foi mostrado aqui anteriormente, nós temos os tabuleiros dados abertos para que você possa editar, trocar as informações, os números, aumentar, diminuir conforme a sua necessidade. Para poder facilitar a aplicabilidade desse recurso lá aí na sua sala de híbrida, nós estamos deixando aqui no finalzinho do nosso roteiro algumas informações, um checklist, tá? Para que você possa verificar se todos os itens foram verificados por você com antecedência para que seu jogo dê certo. E para finalizar, nós temos uma dica muito importante. Primeiro, explore todos os recursos disponíveis, valem. Explore as ferramentas que estão aqui no final do seu roteiro, né? Elas poderão personalizar ainda mais a sua corrida do conhecimento. Lembre-se que sempre estaremos por aqui com grandes novidades e disponíveis para lhe ajudar nessa caminhada rumo à construção do conhecimento com seus alunos. Fica aqui o convite para você, professor ou professora, experimentar a corrida do conhecimento, tá? E voltar aqui depois para contar como foi a sua experiência. Ah, é um detalhe importante. O roteiro com as instruções para atividade e os modelos todos aqui mostrados estão disponíveis aqui no link daqui da tela, para que você possa colocar em prática ainda essa semana. Um grande abraço, muito sucesso em sua sala de aula híbrida.